Boruto Manga capítulo 66 entrou oficialmente para a história, que capítulo né meus amigos, tivemos o grandioso embate de Kawashiki versus Borushiki, um combate épico, e aparentemente nosso querido Boruto morreu no fim desse capítulo, é isso mesmo? Sei não hein, vamos discutir sobre isso e tudo mais. Tirando logo o elefante da sala, eu particularmente achei o capítulo irado hein, treta porrada do jeito que eu gosto, muito bom velho, ver o Kawaki utilizando as habilidades do Ishiki em combate, curti bastante isso nesse capítulo, é interessante que, por exemplo, em 2021, a capa do primeiro capítulo lá em janeiro de 2021 era o Borushiki já, a capa do primeiro capítulo do Manga de Boruto em 2022 é com Kawashiki, achei isso um tanto quanto interessante, e no comentário, claro, deixe a sua opinião, o que você achou do capítulo 66 de Boruto no geral. Indo em topar resenha desse capítulo, ele basicamente começa com o flashback, a Lakishimoto na veia, logicamente, é o flashback do mini papo que o Amado teve com o Kawaki alguns capítulos atrás, onde o Amado tava Ah Kawaki, eu sei que você quer proteger tanto o sétimo Hokage, porém como agora você perdeu o seu karma, tu vai poder fazer isso, certo? Mas assim, eu tenho condições de entregar um karma novinho em folha para você, um karma que não contém nenhum dado de Otsuki, nem nada, um karma de puro poder, pra te dar um power up, moleque, ou seja, acaso você queira, venha me procurar. E imediatamente no começo desse capítulo, a gente tem a confirmação vindo diretamente da Aida, que o Amado simplesmente não deu uma opção pro Kawaki, tá ligado? O Amado safado, pra variar né, secretamente já havia implantado o novo karma do Kawaki naquele braço, que o próprio Amado construiu pro Kawaki há uns capítulos atrás, tipo, o vagabundo não deu nenhuma escolha pro Kawaki, é incrível. E justamente né, devido ao estresse basicamente que o Kawaki vinha já sofrendo alguns capítulos atrás, aí sim, o karma novo dele despertou com tudo, o design simplesmente irradíssimo, gostei bastante, relembrando né, na época que ele ainda era o receptáculo do Ishiki, ele chegou a ser o Otsuki por o que, 80% se eu não me engano? Eu não sei se esse karma, por exemplo, aumentou essa porcentagem do Kawaki como um Otsuki, ou não né, de qualquer forma, o design é irado. Enquanto a treta tava ali rolando, começando, a gente tem o Coldz comentando a situação toda, ele tá, como é que diabos o Kawaki adquiriu o karma novamente, a Aida o informa, claro né, que foi o Amado que deu para ele, etc. E o Coldz tá assim, aquele velho safado do Amado, nos utilizando, só põe, tipo, o Kawaki ganhar um power up, é isso mesmo? É curioso que, enquanto o Coldz tá batendo papinho com a Aida, o Shikamaru, que ainda tá como refém do Coldz, claro, ele tá ligadíssimo e pensando, hum, então esse Coldz tá realmente agindo com alguém, interessante, isso deve ser uma trama abordada para os próximos capítulos, eu tenho certeza. Já começando então, basicamente, a treta, eu adorei que o Borushiki imediatamente já sacou, né, ele diz, ah, foi o Amado, né, que construiu um novo karma para você, que lindo. Aí sim, os dois começam a tretar muito bacana, a cena de ação inicial, rápidos os dois, a gente já vê, inicialmente, o Kawaki utilizando os poderes do Shiki, os dois jutsu que ele tinha, que era o quê? Basicamente, o Shiki conseguia pegar coisas de uma dimensão particular dele e lançar no cenário, ele também, claro, conseguia aumentar, diminuir objetos e coisas, por aí vai, surpreendendo todo mundo. O Naruto fica chocado, o Coldz com inveja, dizendo, meu Deus do céu, o Amado tá criando um Shiki 2.0, era pra ser eu? Então o Naruto tá assim, ah, Kawaki, o que que diabos tu pensa que tá fazendo? E o Kawaki tá todo sombrio, dizendo, sétimo Okage, fica aí parado que eu tô fazendo tudo isso pra te proteger. Ok? Tipo, ahm, esse capítulo deixa um pouco sobreentendido, né, que devido a esse ganho de poder absurdo, O Kawaki tá um pouco o Lelé da Cuca, mas o Areve, podemos dizer que, de fato, o poder subiu a cabeça do moleque, é incrível. E aí sim, começa o fight de Kawashiki vs o Borushiki, que, no geral, até que foi uma luta bastante equilibrada, né? E equilibrada é ironia, né, galera? Porque os poderes do Kawashiki são muito peixe. Coitado do Borushiki, né? Tanto é que ele já chega com o Hazenga, que, bem, é encolhido. Logo em seguida, o Kawashiki utiliza um estilo fogo qualquer. Borushiki, claro, absorve o Ninjutsu. Eu especulo que foi nessa parte que o Borushiki absorveu o Ninjutsu, né? Que deve ter feito com que, mais tarde, no capítulo, o Boruto recobrasse a sua consciência. Ou foi isso, esse momento, ou simplesmente as drogas do amado fizeram um efeito extra? De qualquer forma, o quebra-pau continua, luta rápida, sequência, não sei o quê. Kawashiki constantemente spamando os seus poderes pra tentar pegar o Borushiki. Até que tudo se resulta no famoso clash, que é o mais forte. Um Hazenga ou um punho aí louco do Kawashiki. Dá empate, por incrível que pareça. E só uma observação antes de eu continuar com a resenha. Agora que o Kawashiki tá conseguindo utilizar os poderes do Ishiki plenamente, né? Aparentemente. Será que no futuro o Boruto vai conseguir utilizar um pouco mais dos poderes do Momoshiki? Tudo bem que atualmente o Boruto ganha acesso ao Byakugan do Borushiki, que não serve de nada. Será que o Boruto vai poder, no futuro, por exemplo, absorver e redirecionar as coisas com o dobro de força? Fica aí a nota. Retomando pro capítulo, pra resenha em si. Eventualmente o Kawashiki consegue capturar ali e ferir gravemente o Borushiki. Não tem como, tá ligado? O Kawashiki consegue literalmente encolher objetos ali em cima do cara instantaneamente. Tanto é que o Kawashiki acaba perfurando o Boruto com aquelas estacas negras. E logo em seguida, o Kawashiki já ia esmagar o Boruto com um daqueles cubos gigantes do Ishiki. Se não fosse pela interferência do Naruto. E é um momento forte, né, cara? O Naruto indo ali, salvando seu filho, dizendo Kawashiki, tu tá maluco? Tu vai matar o meu filho, é isso mesmo? E o Kawashiki maluco tá Ah, sétimo Hokage, esse teu filho também quer te matar? Ele é um demônio. O Naruto já ataca. Tu tá sendo um demônio nessa situação? O Kapiro querendo matar o meu filho, o que que é isso? E o Kawashiki tá Não, eu tenho que proteger você, sétimo Hokage. Meu Deus do céu, Kawashiki. Eu tô Tá, tu tá ficando já um pouco maluco com essa obsessão toda por proteger o sétimo Hokage. Todo mundo gosta dele, gosto, também gosto, tá bom? Mas, cara, relaxa, Jesus. Beleza, já então chegando basicamente no fim do capítulo, o Boruto, ele consegue tomar conta do seu corpo novamente. O Momoshiki tá Piário maldito, volte a dormir. Muito engraçado, velho, a dinâmica entre esses dois. Eu ainda aposto, hein, que um dia esses dois vão virar amigos. Alá, Kurami e Naruto, escuta só. Enfim, o Boruto, ele acaba arremessando seu pai para longe, como simples, estilo vento. Olha, Naruto. Eu sinto tanta pena do Naruto hoje em dia, velho, porque claramente ele quer fazer alguma coisa, tá ligado? Quer salvar o Shikamaru, quer salvar o seu filho, quer salvar o Kawaki, mas o cara... Tipo, parece que ele tá impotente, tá ligado? Dá pena do Naruto. Tadinho, né, cara? Meu Deus do céu. Que situação nós chegamos, né? Enfim, o Boruto então tá assim, Kawaki, realmente, eu não poderia pedir pro meu pai me matar, ou seja, faz isso. Você é o meu irmão e me mata, cara. Me mata, é isso, vira o protagonista dessa série e é isso. E o Kawaki tá ok? E pimba! O Kawaki acaba penetrando o Boruto, com seu braço modificado, sério, empalando o moleque, bem no peito mesmo. Como o Kokoroto, tudo, chocando simplesmente todo mundo. Cold, Eida, Naruto, Shikamaru, todo mundo. E assim o capítulo se encerra com o Boruto morrendo. Mas vamos ser frangos, né, galera? O Boruto não vai morrer. Primeiro porque o cara é o protagonista. E spoiler, ele vai tá vivo por pelo menos mais uns três anos após esses eventos pra poder confrontar o Kawaki durante a queda de Konoha. Ah, relembrando, só vocês meterem o louco na obra e dizer que o ciborgue secreto do amado é um Boruto 2.0. Aí pronto, tudo resolvido. Boruto com as memórias do antigo e é isso. A obra segue em frente. Não, relaxem, tá? O Boruto vai sair dessa de alguma forma ou de outra. Não quero fazer muitas previsões do capítulo 67, porque vai ser o tema do próximo vídeo chegando semana que vem aqui no meu canal. Ou seja, aguardem, beleza? Basicamente é isso, o capítulo sensacional, treta, do jeito que eu gosto. O Kishimoto tá de parabéns, hein? Kawaki, um monstro como sempre, né? Já ficando um pouco mais pro lado sombrio da força. Levando as coisas muito ao pé da letra com esse negócio de proteger o sétimo Hokage toda santa vez. Tipo, acho que isso vai ser literalmente a queda do Kawaki algum dia, hein? Essa mania de proteger tanto o Naruto. Meu Deus do céu, vai matar o cara algum dia só para que ninguém não possa matá-lo, que isso? E só lembrando, tá, galera? O capítulo 67 tá pra ser lançado dia 20 de fevereiro. Daqui a exato um mês, que vai cair num domingo. Ou seja, marquem aí nos seus calendários, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Novamente, deixe a sua opinião sobre o capítulo 66 bem aqui no meu comentário. Não sei se eu deixar um likezinho. É novo por aqui. Seja muito bem-vindo para o meu canal. Se inscreva, faça parte da família. Não sei se também de ativar o sino. Às vezes não pede nenhum vídeo novo de Boruto bem aqui no meu canal. Até a próxima. Fui!